Muitas pessoas têm medo de na hora, depois da morte, quando ela desencarna, ela ir para o chamado umbral. Existe umbral, existe limbo, existe várias denominações, inferno. Tem procedência? Como que funciona? Vamos lá. Todas as culturas falam de planos espirituais, e é claro, né, Felipe? Vai falar de um lugar mais avançado e um lugar bem denso. O nome desse lugar denso varia de acordo com a história, a época, inferno, réu, em inglês, os mundos inferiores, o Hades dos gregos, né? Guirrina, o lugar de trevas e ranger de dentes entre os judeus antigos. E na área ocultista, plano astral inferior, por exemplo, lá na teosofia, plano astral denso, até que chega aqui na área espírita brasileira, o André Luiz, na série Nosso Lar, conta que desencarnou, estacionou extrafisicamente num lugar bem escuro, pesado, para purgar algumas coisas que ele trazia de dentro e que não deixava ele bem. Ele era alcoólatra, era um médico genial, mas ele tinha muitos problemas com ele mesmo, que ele tentava abafar com algo, como todo mundo tem, né? Então ele fala que passou alguns anos ali até ser resgatado para a cidade do Nosso Lar. Então aqui no Brasil, o nome umbral ficou associado a este lugar denso, que é o mesmo que plano astral inferior. Felipe, muita gente aqui no Brasil passou a usar o Nosso Lar como uma referência absoluta de vida após a morte. Porém, ao longo do planeta, tem vários outros sensitivos que narraram coisas do lado de lá e outros espíritos que passaram mensagem contando sobre planos extrafísicos. Então, aqui no Brasil, como ficou o sucesso do Nosso Lar e merecido, ficou aquela história. Ah, e se eu morrer eu vou parar no umbral, ouvir dizer que a gente tem que passar por lá antes de chegar em planos espirituais. Não é verdadeiro, Felipe. Por quê? O corpo sutil é dotado de alta plasticidade e ele tende a plasmar tudo o que a pessoa pensar sobre si mesma. Se ela tem pensamentos luminosos, a forma do corpo sutil vai ficar brilhante. Se ela tem pensamentos muito grossos, a forma astral vai ficar mais obscurecida, mais densa. Como semelhante atrai semelhante, tudo o que a pessoa pensa e sente se reflete na média energética dela. E uma pessoa cheia de tranqueira a vida inteira dentro, quando ela é mexe para fora do corpo, Felipe, a energia do corpo astral dela é o somatório do que ela tinha como média. E aí, como semelhante atrai semelhante, ela é atraída para um ambiente mais denso para depurar essa carga pesada para depois passar. Mas veja, e uma pessoa razoável, que não é uma pessoa cheia de tranqueira, o que ela vai ter que parar no astral inferior se ela não tem o que purgar, cara? Está cheia de coisa boa e eu conheço um monte de gente boa que está encarnada nesse planeta ajudando um monte de gente. Então, na média nossa, Felipe, a gente tem qualidade e defeito e está lutando para melhorar a qualidade, diminuir o defeito. Dentro dessa mescla, se você está lutando para melhorar, você tem que confiar nessa melhoria, cara. Você não é perfeito, nem eu, mas você está lutando para vencer a si mesmo, para melhorar, e isso se reflete do lado de lá. É muito comum, na hora da passagem final, abrir uma passagem, uma espécie de portal, Felipe. É um Stargate extrafísico. E é isso que muita gente fala, tipo assim, saí do corpo e entrei num túnel de luz, que não é um túnel, é uma passagem entre planos, aberta por inteligências superiores, e a pessoa é absorvida, arrebatada, para dentro dessa luz e se vê num ambiente já compatível com o que ela é. Ela não vai parar em umbral nenhum. Então, quando se fala umbral, vamos deixar bem claro, deixa isso para quem está aprontando e fazendo mal. As pessoas não têm que ter medo disso não, Felipe. O que elas têm que ter medo é delas não lutarem, delas não trabalharem elas e ficarem enganchadas num monte de tranqueira. Se a pessoa está lutando, mesmo tendo defeito, mas está lutando e está indo em frente, pode ficar tranquila, semelhante atrai semelhante. Na hora H, ela vai passar para um outro ambiente que não é esse, porque não tem nada a ver com ela.